Ok galera, estamos aqui na conta de Nubia Pro do Bloxfruit e hoje vamos terminar de masterizar a nossa Dragon Talon V2. E aí, o que vem depois aqui, eu não sei qual que é o conteúdo que a gente pode fazer, apesar de ter milhares de conteúdo ainda pra gente fazer, só que não tá muito fresco na minha mente aqui. Obviamente, a gente tem que upar pro level máximo, né? Vou chegar no level 2100 aqui provavelmente e depois fazer um speedrun até o level 2300. Isso não vai ser fácil, só que a gente vai ter que farmar bônus pra isso também, pra acumular um XPzinho, usar XP duplo, usar tudo, mano. Porém, hoje é dia de terminar de masterizar a Dragon Talon, que tá quase no último ataque. Estamos aqui no segundo mundo, né? Como eu mostrei pra vocês, eu fico farmando aqui nesse NPC, né? Esse NPC aqui facilita muito o rolê da Dragon Talon, ok? Então eu ficava farmando aqui mesmo, ó. Você pode ver que a gente já tá com farm 346 já aqui de master, né? Então já tá muito perto de a gente conseguir, né? Pegar a nossa terceira skill da Dragon Talon, né, velho? Então vamos voltar pro terceiro mundo e já vamos farmar, cara. Eu queria farmar pelo menos até o 2100 aqui, né? Deixar no jeito. Olha o tanto de grana que a gente tem, né, galera? Mesmo depois de ter pegado a Dragon Talon aí, né? A gente ainda tá com 6 milhões. Pra você ver que também farmar master dá dinheiro, né, galera? Não é brincadeira o negócio. Então a gente já consegue também, né, ter grana o suficiente aqui pra pegar o haki da observação V2. Lembrando que a gente já tá com todos os estilos de luta do jogo, cara. Olha que maluquice, velho. Então, manos, agora é só alegria. Vamos farmar um pouquinho. Vamos colocar no último level. E vamos combar aqui a Dragon Talon com a Ren Woku, né, galera? Eu tava querendo resetar os stats aqui, né? Pra sacrificar um pouco da minha vida e colocar em sword, mano. Será que vai dar certo? Eu não sei, velho. Mas seria bom pra ter dano nas duas. Mano, vocês imaginam, né? Isso ia me forçar um pouco a upar também. Mas não sei não se eu vou fazer isso, hein? Será que eu faço? Não sei, galera. Não sei. Então aqui chegamos no terceiro mundo. E agora, o que a gente pode fazer, né? Dá pra gente gerar uns bones aqui primeiro, né? Eu tô louco pela foice mítica. Mas o objetivo do vídeo é masterizar essa Dragon Talon, cara. Porque já tá também no finalzinho aqui. Inclusive, a gente já tem uma ilha nova pra ir pra farmar, hein? Então vamos luxar aqui. Pegar o bote do Flamingo. E vamos em direção à nova ilha que a gente precisa. Vamos aqui, ó. Track pra onde? Pra que lado? Pra direita, né? Acho que é pra cá. Isso. Ah lá, o ponto verde. Eu esqueço que tem um ponto verde, cara. Eu sou Bloxfruit raiz aqui, né? Então eu acabo esquecendo. E nesses carinhas a gente vai conseguir masterizar rapidinho, né? Porque já são os NPCs de levels mais altos do jogo, mano. Então a gente vai masterizar. A nossa Rengoku já tá bem masterizada, inclusive. Já até passou do ponto aqui, né? Quase chegando a 400 de mastery. Eu preciso pegar espadas novas também, né? Não só a Rengoku. Apesar de a Rengoku ser uma das melhores espadas aqui do jogo. Mas agora vamos nesse ritmo aqui, né? Quase 2100. Já estamos passando até pra próxima quest aqui. E agora a gente não tem muita opção do que fazer. A gente tem que farmar pro level máximo, né? A gente tem que pegar o Haki do Observação V2. Eu não sei nem quantas esquivas eu tenho. Inclusive, eu tenho que ir lá no primeiro mundo pra dar uma olhada. Mas isso não é pra hoje, né? O Haki do Observação V2 é algo que a gente vai farmar aí com o tempo. Então, beleza. Chegamos na ilha aqui. Que beleza, hein, galera? Que beleza. Que maravilha. O M1 da Dragon Talon não é tão ruim que nem o M1 da Dragon Breath, por exemplo, né? Caraca, tá dando 100 milhões de XP, cara. Essa quest aqui. Que isso, cara? Que isso, hein? Eu não tô nem perto da esquiva que eu preciso também, né, galera? Olha aí, ó. A gente faz a quest aqui. Ó, não tá ruim o M1 aqui da Dragon Talon, né? Apesar do que falam aí. Ele é lerdo, mas nem tanto, né? Dá pra derrotar legal aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Agora eu coloquei Haki no corpo inteiro. Fiquei, né? Daquele jeito. Então dá pra farmar umas questzinhas aqui. Inclusive, eu acho que eu vou pra dois levels aqui quase, né? Quase, na real, né? Não. Não vou pra dois levels. Mas a maestria tá subindo aqui. Beleza. É, agora sim, acho que eu vou pra dois levels quando eu fizer essa próxima aqui. Sem XP, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos usar... Já vamos aproveitar pra usar as skills aqui, né? Será que dá? Pegar todo mundo junto? Cara, uma das skills mais bonitas do jogo... Cara, eu acho que eu tô matando NPC errado aqui. Eu tô matando o presidente. Uma das skills mais bonitas do jogo aqui, que eu acho, é essa skill do Z aqui, cara. Cara, essa skill eu acho devastadora, cara. E quando pega no PVP, meu amigo, o cara te estoura. Complicado. Tem esse ataque do X também. Que dá burn no boneco. É muito forte. É um estilo de luta que eu valorizo muito. Só que eu queria saber jogar melhor com ele. Eu aprendi a jogar um pouco com ele, né? Eu fiquei jogando PVP por um dia com ele, mas eu tô tão acostumado com Mielek junto com a Dark Dagger, né? E aí, quando você troca, né? Pra outro combo, fica diferente o negócio, né? Então vamos pegar aqui com um combinho aqui. E a gente vai aproveitando pra upar, né? Vamos pegar com um combinho aqui. Deixa eu só farmar mais... Ah, não. Não é esse boneco, cara. Farmar... Ah, aí, beleza. A Dragon Talon já farmou aqui. Eu não tava nem vendo, né? Vamos terminar essa quest aqui? Então, beleza. 2.094, hein, galera? De pouco em pouco a gente chega. Então vamos dar uma olhada aqui nos ataques da Dragon Talon. Pra quem não conhece ainda, ou pra quem quer relembrar. Olha aí esse ataque, hein, galera? Olha aí como ele detona o cara. Toma. Aqui ele toma burn aqui também, né? E tem esse aqui, cara, que é devastador, velho. 4.300 de dano. Cadê? O boneco foi parar até no ponto de reset aqui, né? Então, tem esse e esse. Que aí o cara queima tudo junto. Olha o que acontece com o boneco, velho. É absurdo, mano. Ó, a gente lura os dois aqui, ó. E, ó. Quando eles me atacam, toma. Onde foi parar os caras? Não sei. Os caras sumiram, velho. Então, ó. Tem essa e mais essa. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, velho. Inclusive, eu queria enfrentar algum boss pra extrair todo o potencial aqui dessa Dragon Talon. Ou algum player, né? Porque a gente tem alguns combos aqui, né? Será que eu encontro algum player no serve pra ver se eu testo? Será que eu caço alguém? O que vocês acham? Eu caço alguém aqui? A gente pode, hein? Vamos lá. Vou trocar meu nome aqui, hein? E eu acho que tá rolando uma destruição no serve que eu tava, hein? Então, vou reentrar pra atualizar o nome. E assim fica mais difícil de alguém me reconhecer. E aí, eu posso andar livremente pelo serve público, né? Inclusive, se eu andar de hackear aqui, ó, full, dificilmente vão me reconhecer. E eu vou ter que trocar esse item aqui, né? Por enquanto, né? Eu vou aqui mantendo esses pontos de Devil Fruit aqui, os 10, né? Que não tem problema. 10 pontos não vai fazer muita diferença. Não vale a pena usar um código de reset, que é algo que é raro, né? Que você vai usar uma vez, nunca mais você vai poder usar. Só por causa de 10 pontos de Devil Fruit. E vamos trocar esse Pilot Helmet, porque o Oculus Doflamengo com certeza é melhor. Ok, agora a gente tá com o ZX Noob, então a galera não vai reconhecer a gente. Pelo menos eu acho que não, né? Se clicar aqui no nick, vai ver que é o showzinho noob, mas pra pessoa clicar no nick, né? É difícil. Ou não? É normal clicar no nick. É, não vai perceber de primeira, né? Então eu posso andar livremente como se eu fosse um free to play aqui, que ninguém conhece. Vamos lá? É tão bom não ser reconhecido, né? Você se torna um player normal, cara. Eu adoro ser o player normal. Existe uma beleza em ser o player normal. Vocês sabem que existe uma beleza de você andar por aí e não ser reconhecido. É muito bom. Ice Fruit. Olha isso. Parece que tá falando assim. Come essa ice, meu amigo. Vamos combar com essa ice. Eu não posso. Eu não tenho uma Buda pra substituir. Eu preciso farmar. Cara, olha. Icezinha pra quem quer aqui, velho. É bom demais, velho. Olha isso, galera. Vou ter que deixar aqui, né? Vou ter que jogar no chão, cara. Eu não tenho o que fazer. E a gente tá no luxo tão grande que a gente pode dar Devil Fruit aqui. Tranquilamente, né? Vamos ver. Existe um... Ah, os caras tá tirando o PVPzão. E vai morrer. Nossa, vontade de chegar ali e derrubar os dois de uma vez. Será que esse cara vai me atacar? Mano, deixa eu sentar esse pau, né? Antes que ele me mate. Eu acho que eu vou atacar ele diretamente, né? Ou os caras tão a milhão no PVP? Não sei. Ó, o cara descende, velho. Showzinho noob querendo sair pro mundo, né? Olha aí. Olha o combo. Que isso, meu amigo. Mas que apelão, hein? Só tô esperando me dar um ataque pra poder entrar em ação aqui, né? Olha o jeito que os caras vão, bicho. Ó, o cara tá de arco da Hancock ali, né? Electro e arco da Hancock. Com a Dark. Combo interessante, né? O problema é que eu não consigo ver aqui que eu não tenho um Haki da Observação V2, né? Mas a gente precisa ir ver essa esquiva aí lá no primeiro mundo, hein? Pra ver como é que tá já. Vai precisar fazer, sei lá, umas 4 mil ainda. Eu não tenho nem ela upada no máximo ainda do Haki da Observação. Eu sou um fracasso. Depois que eu peguei a Buda, eu desandei, cara, no up do Haki. E os caras tão bem de boa aqui, porque eles não me atacaram nem nada. Olha a Kabucha pra baixo. Que isso. Que isso. O cara jogou muito ali, velho. O cara jogou demais. Dá até medo, mano. Que isso. É, uma coisa que eu preciso comprar é a Kabucha, né? Se eu quiser tirar PVP. Eu sem Kabucha não sou nada, bicho. Inclusive, nas Factors que eu fiz, eu acho que eu não consegui arrefliar, senão, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não consegui arrefliar, senão. Eu preciso muito conseguir ela, velho. É, beleza. Eu acho que esse serve aqui só tá os dois ali. Eu não vou atrapalhar. Eu não sou dessas, né? Então, vamos em outro. Ok, chegamos em outro serve aqui. Já vamos colocar o nosso disfarce. Cara, tá bem fraco de PVP, viu? É, dá pra ir por aqui, né? Por que que eu tô... Apesar de que eu acho que tá... É, não tá bugado, não. Tentar entrar em outro serve aqui. Tudo full? É. Me dá um serve que não tá full aí, cara. Pelo amor. Aí, beleza. Entrei em outro. Ok, tá rolando algo aqui. Eita, moleque. Tem Buda ali. E aí, o que que tá rolando aqui, hein? Perigo, hein? Que isso? Que isso, cara? Opa! Tava esperando. Tava esperando já, hein? Tava esperando já, hein? Vamos lá. Agora vamos ver, então, se você é forte assim. Ih, ele é spammer, viu? Ele é spammer. Já gastou todos os ataques. Eu não tenho nada de stun, né? Isso pode ser bem complicado pra mim. Deixa eu ver se eu tô equipadinho aqui. Beleza. Vamos tentar pegar ele na fraqueza dele. Eu não tenho stun, não tenho nada, né? Então. Toma. Nada. Não tenho... Toma essa. Não. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Toma. Cara, é difícil não ter stun contra mim aqui, velho. Tem que ter um stunzinho contra mim aqui, velho. Toma essa. Cara, é difícil. Oxi! Meu ataque foi cancelado. Foi uma impressão minha. É, ruim jogar assim, né? Deixa ele dar um ataque aqui. Ele vai demorar um pouquinho mais pra ele ver. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa pra... Pra esse cara sair do lugar, velho. Pra esse cara não ficar... É. Não tem muito o que fazer, né? Beleza. Aqui a gente usa o haki, né? Pra não... Não ser pego. Eu não tenho como pegar ele, cara. Ele se movimenta muito. Ah, se eu quiser me movimentar também, eu vou dar regen aqui total, né? Eu dei mole pra ele. Ah, cara. Difícil jogar com um cara que spama tanto assim, né? Spama e se movimenta muito. É, não tem stun pra lidar com ele, então... Então, eu tento tirar o haki dele, talvez. Talvez seja um problema, né? Ele não é bom de combo, não. Se ele fosse bom de combo, ele já tinha me pegado. Ah, cara. Eu não consigo fazer nada. Tomou. Esse ele tomou. Ué, os caras vão ficar olhando? Qual que é? É chatão, velho. Não dá. É chatão. Ele é mais chato que eu, velho. Ô, o cara tá tentando... Que isso? Aí eu vou dar em todo mundo aqui agora. Toma. Virou um PVP generalizado agora, mano. Meu Deus do céu, velho. É, é isso aí, mano. É isso aí. Quando um PVP não tá dando certo, o cara já entra logo... Já entra logo detonando, bicho. Se eu pegar essa Electra aqui, eu já conseguia fazer alguma coisa, né? Agora, com a Dragon Talon, eu não consigo fazer muito. Cara, meu ataque foi cancelado. Pegamos, pegamos. Pegamos um aqui. Que rolezinho, hein? Nossa, eu tirei muito dano do cara ali, hein? Será que eu consigo caçar esse Bolt aí? Vamos ver. Toma. Meu amigo. Vamos caçar esse cara. Meu amigo. Foi por pouco, foi por pouco. Ele vai morrer, velho. Ele vai morrer. Meu amigo. Toma. Peguei. Não peguei, mano. Nossa, eu quase morri na real, hein? Nossa, me arregaçou. Nossa, 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 velho. O que é isso, cara? Cadê? Eu quero de novo. Quero mais. Eu vou chegar no momento certo aqui. Toma. Toma. Nada. Toma. Ai, cara. O cara tá de ciborgue, velho. Coisa, velho. O cara tá de ciborgue. Toma. Vai, vai. Vamos pegar agora. Quase. Foi por pouco. Meu amigo. Ai. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Na maldade. Na maldade. Toma. Mano, pegou, velho. Pegou. Vamos pegar com o Z. Cadê? Ah, a internet caiu. Mano, era o momento perfeito aqui, velho. O cara tava com foca a vida, velho. Meu Deus, mano. Como assim, mano? Eu vou perder meu Bolt, cara. A bem que eu não tenho Bolt, né? Pô, foi sacanagem da internet aí agora, hein? Olha isso, galera. O cara tava no osso, velho. Sem uma fruta de suporte, fica realmente difícil, né, caras? Fica realmente difícil. Sem uma cabucha também. A cabucha ajuda. É, galera. É isso, mano. Deu pra brincar um pouquinho, né? Não tinha muito o que fazer ali no momento. Os caras estavam cheios, né? Cheio de fruta, cheio de haki, cheio de tudo. Eu poderia ser muito daqueles pilantra, ó. Ver o cara com pouca vida ali, ó. E meter uma Dragon Talon, né? Nossa, o cara arregaçou ali. Tem um cara de Venom ali, hein? E é isso, galera. Deixa o like de vocês se vocês gostaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês continuarem acompanhando a série aí, beleza, manos? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.